O senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, falou esta manhã sobre o golpe que teria intenção de prejudicá-lo politicamente. O senador foi citado no depoimento de um homem acusado de vender falsas escrituras da Agência Estadual de Habitação. Adhemar Pereira Mariano, detido no fim de semana, acusa o deputado federal Vanderlober de ser o mentor do esquema. A reportagem é de Daniel Escher. Segundo este homem, o golpe da casa própria foi aplicado em dezenas de pessoas. De novembro até janeiro, foram umas cento e poucas pessoas. Ele fala quanto chegou a lucrar com o esquema. Eu devo ter ganhado uns 200 mil reais, eu ganhei isso, eu não vou mentir que eu ganhei. Adhemar Ferreira Mariano foi preso neste fim de semana pela Polícia Rodoviária Federal, a 20 quilômetros de Campo Grande, depois de apresentar documentos falsos durante uma abordagem. Ele acabou revelando como funcionava o golpe. Disse que algumas pessoas chegaram a pagar 6 mil reais para ter uma casa da Agência Estadual de Habitação que nunca seria entregue. No início, o esquema tinha o objetivo de prejudicar politicamente o senador petista Delcídio do Amaral. As casas eram prometidas em nome dele. Depois das eleições, Adhemar disse que assessores do deputado federal petista Vanderlober entraram no esquema. Conseguiu o pessoal da assessoria do Vanderlober, entregaram a ficha do PT, para filiar o pessoal no negócio das casas, filiaram no PT e trocam em uma casa. Começou um assunto político, que eles queriam derrubar o senador Delcídio para fazer filiação do PT. Aí as pessoas não iam ganhar a casa, mas eles chegaram e eles moralizariam ele. Aí depois eles viram que poderia ter luto com isso, todo mundo começou a lutar. Algumas pessoas, lideranças de bairro, me falaram sobre isso. Eu, inclusive, fiz um expediente alertando o secretário Marun, que tomou as providências. O secretário Marun, o secretário de Habitação, tomou as providências. A polícia já vem investigando, eu tomei conhecimento que a polícia já vinha acompanhando esse caso. Me surpreendi, até porque a pessoa que foi presa é uma pessoa que eu conheço, é um agente político. O senhor já entrou em contato com o Vander? Já, falei com ele. Como sou coerente, eu liguei para ele ontem, dizendo a minha surpresa. Ele também se disse surpreso. Disse os procedimentos que eu estava adotando, do seu ponto de vista administrativo e jurídico. E ele me disse que ia fazer a mesma coisa. De acordo com os relatos de Ademar, funcionários diretamente ligados ao secretário de Justiça e Segurança Pública, Vantuir Jacine, também estavam envolvidos no esquema. A secretária do Vantuir pegava os contratos e levava a culpa para as pessoas assinar e trazer para a gente jogar fora e equipar. Até uma delegada foi citada pelo golpista. E você já fez o ponto com a delegada que você falou? Olha, foi R$ 70 mil. A nossa produção conseguiu contato há pouco com o advogado do deputado Vanderlober. Segundo ele, a denúncia é improcedente. O advogado afirma que o deputado nunca teve contato com Ademar Mariano. Na diretoria-geral da Polícia Civil, ninguém quis falar sobre o assunto. O diretor-geral da Polícia Civil, Jorge Casanalcas, e o secretário de Justiça e Segurança Pública, Vantuir Jacine, fizeram uma reunião durante quase toda a manhã para decidir se afasta a delegada Roseli Molina da investigação sobre o esquema de fraude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.